Aqui estamos em um canal da Aricia, que estamos gravando um filhote de pombo Que ele caiu, não sabemos direito, encontramos ele, ele não consegue voar E temos um homem que vai levar ele lá, esse daqui é o Luan Ele é muito bonito, gente, meu nome é Ké, pra quem não sabe Kécia! Deixa eu pegar, deixa eu pegar É, no nosso condomínio, um filhotinho de pombo Olha, é novinho ainda, não sabe voar, é bem macio Ai, olha o Gabriel, estou chamando É, tem um bizouro na testa dele Deixa eu gravar Tá no teu dedo, o bizourinho que está falando dele Me dá, Júlia! Gente, esse é o pombinho Tem o senhor aqui, que a gente vai dar o... Solta! Ele vai soltar... Tá, vai botar no canto do canto do canto Vai falando aí, vai falando Ele vai dar o nome dele de... Ai, meu Deus! Ele vai dar o nome dele de Harry Como é pra dar o nome dele? De Harry É, é novinho ainda Gente, esse é o dono do canal, fala da Aricia, pra quem não sabe Quem é novo no canal, se inscreva no canal Se você não é inscrito, deixa o seu like Eu também tenho meu canal É, canal o quê? Jú É... Nossa, gente É, a gente tem meu canal Jú E a gente está gravando... Jú o quê? Jú Jú Ferreira U Ele vai fazer cocô Aqui Ele vai fazer cocô Cogô Faz como, pra deixar ele na mão sem voar Assim, bota o dedo, nos dedos Gente, mostra aí, senão, ali, ó Pra botar... Fica assim, ó Assim, ó Você pega o seu dedo e bota a fotinha dele aqui, né? Eu estou com medo que ele faça cocô na minha mão Não, mas para o cocô limpa Né? Não, tá assim, ó Gente, que linda! Aqui, gente Esse é o pombinho Ele é filhotinho A gente encontrou aqui na frente do condomínio Não, eu não sei Aqui na frente desse condomínio Nesse condomínio aqui, ó Nesse condomínio aqui, ó Vou mostrar aqui aí Tava andando A gente tava andando Aí ele... A gente tava aqui Aí a gente... Ele veio pra aquele cantinho E a moça... Gente, a moça disse que pegava o quê, Lucas? Pegava o quê? A arma, o quê? A bazuca E bum, bum, bum É isso Aí esse cara e o menino Teve dó do... Da... Da galinha, ó Da galinha, ó É do pobre pombo Né, gente? Me inscreva no meu canal Eu tenho cuidado É Então... Aqui a gente tá gravando Uma gravação que estamos fazendo O pombo, ele é filhotinho ainda Ele é filhotinho Ai, ele tem... Ai, ele tem... Ó, Césia, deixa de medo Deixa a pena, Luan E eu que tô gravando, né? Que medo Que beleza de pessoa Não, Luan Ó, Césia, não Aqui, gente, vou mostrar bem de pertinho O rostinho dele Sai, desgraça Para, gente Me dá, Lucas Sai, Luan Caramba Ó, gente, só um vidro é um barraco Foi isso, gente Que eu que eu vi Foi isso que a gente queria mostrar pra vocês Até o próximo vídeo O moço vai dar o voo E depois a gente... É, continua Vocês percebam que nessas unhas Elas estão pintadas Com as pintadas Não Ele não quer te grudar no meu dedo, senhor Ele não quer te grudar no meu dedo, senhor Olha a briga, gente Tem nada a ver com o pombo Ai, meu Deus O que foi isso? O que foi isso? Ah, grava, grava, cocô Ele fez cocô O que é, Luan? Gabriel Ele tá gravando ainda Ele fez cocô Sim Olha a briga, ela não vai me chutar ele, não Esse não dá nem ir Luan É sério? Esse não dá nem ir Aqui, Luan Grava, grava Ei, ele tá fazendo a minha barriga chuta No ar Tá, pariu Ele tá fazendo assim, ó, Luan Para, sério Grava, grava ela, grava ela Grava ele O povo cagou Essa não, amiga Ela foi Com O que é, Luan? Se fosse cocô Como é que podia ser cocô do pombo Se o pombo tá aqui Fica aí, logo aí Deve ter sido algum bizorinho Que fica por ele Solta, Luan Desgraça Foi isso, gente E até o próximo vídeo Não, meu